Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Mano, a blusa tá roçando uma tatuagem aqui, tá dando pra c****** Passar no poço, que senão eu vou ter que empurrar, ó Eita, tem dois Aqui é a avenidazinha saindo A cara tem um comandos aqui, ó Vou colocar aquele 20 real sagrado Aqui, aqui tem gasolina Colocar gasolina senão vai ter que me empurrar Já vem toda a torta Toma Não tem gasolina ainda Bora Ai, cara Sem gasolina já Será que tá falhando? Caralho Caralho, tá uma trança Olha a tatuagem, só um pedacinho Olha, ela já piscou duas vezes reserva, na terceira ela vai acabar Chega lá no tatuazão Nossa, queria descontar umas duas vezes que o Dona zoou aí na Raposo Me deu um rachinha sem vergonha Me deu um couro, mano Até de saber ele ganha de mim, esses tempos atrás Tão da Rádio não vai ver se ela não vai passar não, hein Tu, 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 tu Só vive, hein, mano Olha a tatuagem, só um pedacinho Parece que tá vivendo o canal, bichão Agora tá, o braço tá Vai, uns 70% fechado Falta pouco agora Agora as partes mais doem, mano A parte de dentro do braço aqui A parte de trás doem pra caralho, mano Mas Fazer o quê? Começou, termina, né, pai? Pelo menos a parte de baixo aqui Falta pintar a carpa agora Não sei se vai pintar, se vai sombrear Mas eu tenho que vir um dia aí que eu tô disposto Que fala pra você logo Me dói demais, velho A primeira uma horinha você tira mó barato, tá ligado? Vai dar uma risada, tá Mas depois de um tempo, mano Olha, tia, deixa lá pra sair, mano Já que ele tá todo, nem olha pros lados Nem olha pro retrovisor, nada E é isso, mano É bom, até é bom andar devagar Porque não tem gasolina, né Pra economizar um pouquinho Porque tá Ah, isso aqui é a terceira vez Estilzão é raiz, um corredor, um vuzinho Não faz nada Opa, opa, opa Preciso passar Como é que é isso? Como é que eu vou dar um grau? Eu quero pegar um dia pra treinar com essa moto Pra quem não tá ligado e segue no Instagram, mano Por isso que é importante Fique lá, pai Arrumei uma parceira de pneu, tá ligado? Esse pneu vai chegar na quarta Só que só na sexta-feira Rapaz, era que for de perto Eu vou postar o endereço de sexta-feira Fica na bala aí, ó Que eu vou sair do trampo E eu vou direto lá pro bloco do pneu É aqui pro lado do centro, mano Vou postar a localização Quem foi de perto nem costa Aquele que é reto Com aquela toca Bicha anda, viu, mano Mas acho que não vai aguentar Com a hora de estudar elas não Porque, mano, na fé ele não senta com a bicha Se eu achava, eu moria 180, veio brincando Veio fácil, mano E ela deu uma barulha Tem uma certa demorinha pra ela chegar nesse 180 dela 130 aqui Você nem... O barulho daqui tá em cima da tatuagem Nossa, mano Meu Deus Botei uma Hort ainda, mano Esse barulho não dá, mano Ó Ó Mano Diretão, mano Ai, caralho Faz um barulho chave, mano Mas esse é meu favorito Esse é meu estador do barulho da Hort Excelente, essa moça tá doido, mano Ó Ó o grau Cadê o alarme dela? Só ter perdido o alarme Porra, tô de alarme na moto Tá aqui Ó Chá doida Tá cheio Não dá nem pra brincar com essas duas Vem Vem Tá rápida Tá Quando tá rápida não vem não, fi Dá pra brincar, não dá, rapaziada? Dá pra brincar, não dá? Eu vou nessa, viado Se cuida, até mais É nó, rapaziada Até o próximo vídeozão Puxão, cortou, raspou Rapaz, não é que estrala Fui Até o próximo vídeozão